Olá, sejam todos muito bem-vindo e bem-vinda. Esta é mais uma edição do Resumo da Semana. Os bancários do Itaú Unibanco têm até o dia 13 de maio para escolher os seus novos representantes que farão parte da diretoria da Fundação Itaú Unibanco. A votação teve início no último dia 5. O pleito ocorre de forma virtual no site da Fundação. Poderão participar bancários ativos e assistidos que estejam alocados em um plano. Serão escolhidos conselheiros deliberativos e fiscais e representantes nos comitês de gestão de cada um dos planos de benefícios. O sindicato indica o voto na Chapa 1 Fundação para Todos, o futuro é nosso. Por conta de seu compromisso com os trabalhadores, a Chapa 1 também é apoiada pela maioria dos sindicatos de bancários do país e pela confederação a Contraficult. No site do sindicato você encontra mais sobre a proposta, e mais detalhes sobre a Chapa 1. Mesmo na crise agravada pela pandemia de coronavírus, o Bradesco lucrou R$ 6,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021, uma alta de 73,6% em relação ao mesmo período em 2020. Em contrapartida, o banco extinguiu 8.547 postos de trabalho em 12 meses, dos quais 888 empregos foram cortados neste primeiro trimestre. Em 12 meses também foram fechadas 1.088 agências e abertas 700 unidades de negócios. Lembrando que o Bradesco, juntamente com outros bancos, havia firmado um compromisso público de que não haveria demissão durante a pandemia. Desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, 60 empregados da Caixa faleceram de Covid-19. Como uma homenagem a 60 vidas perdidas, o Sindicato de São Paulo atrasou em 60 minutos a abertura de uma agência na Zona Leste de São Paulo, onde uma das vítimas trabalhava. O protesto ocorreu na manhã de quarta-feira, com cartazes manifestando luto e cobrando vacinas já para todos. Dirigentes sindicais conversaram com o empregado e a população. Eles indicam ainda que a Caixa adote, de fato, o que vem sendo demandado desde o início da pandemia, que o atendimento à população seja restrito aos serviços essenciais e não à venda de produtos. Outros locais onde foram registrados os falecimentos de bancários também receberão protestos. Agora essa dica para você que vai ficar em casa durante o final de semana. No sábado, dia 8 de maio, a TVT, a TV dos Trabalhadores, exibirá o documentário Padre Júlio Lancelotti, Fé e Rebeldia. O filme, dirigido pelo argentino Carlos Pronzato, conta a trajetória do Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Corro de Rua da Arquidiocese de São Paulo, e destaca seu trabalho na Igreja São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, junto à população de rua. Padre Júlio é conhecido por desenvolver esse trabalho há mais de três décadas e por enfrentar ameaças e críticas aos seus trabalhos. Em fevereiro deste ano, o Padre foi notícia ao remover com uma marreta as pedras colocadas pela Prefeitura de São Paulo, sob o viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida, na Zona Leste, para impedir a permanência da população de rua no local. Após grande repercussão do ato, a Prefeitura recuou e desfez a obra. O documentário será exibido às 5h30 da tarde. Se você não tem a TVT aí na sua casa, não se preocupe. No site do Sindicato, você encontra mais informações de como acessar e assistir a programação ao vivo pela internet. Esse foi o resumo da semana. Quer continuar muito bem informado? Então siga o Sindicato nas redes sociais para ficar por dentro de tudo durante toda a semana. Eu fico por aqui, eu volto na próxima edição. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma